Olá pessoal, vamos continuar o nosso Undertale! Então, terceiro episódio... Então nós saímos das ruínas e encontramos Sans. Sinceramente... Ok, aqui tem uma... Sim... Está foto de um... Monstro estranho. Ligue-me! Aqui está o meu número, você decide não ligar. Então, como eu estava dizendo sobre Antini... Ok... Sans, oh meu Deus, o que é aquilo? Um humano? Ah... Atualmente, eu acho que é uma pedra. Ah... Ei... O que é aquilo na frente da pedra? Oh meu Deus! É... É humano? Sim... Oh meu Deus! Sans, finalmente! Consegui! Undyne ficará... Eu vou ficar... Eu serei tão... Popular! 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 Ah... Humano! Você não passará dessa área! Eu, o grande sem papiros, pararei você! E capturarei você! E você será levado a capital! Então... Então... Não tenho certeza que vem... A seguir... De qualquer maneira... Continua... Continua se você desafia! Nha! Ha! 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 Bem... Até que foi bem! Não se preocupe, criança! Manda... Ficarei de um olho pra você! Existe alguma narração sobre... É... Nessa... Nessa caixa de papelão? Você observa o... Bem... Bem... Craftados... Estação de vigilância! Quem poderia... Construir isso? Você... Pergunta... Eu aposto que foi o grande e famoso... É... Guarda-Royal... Nota! Não ainda tão famoso... Guarda-Real! Snow Drake... Ok... Hackmall... Você tirará pro Snow Drake... Você diz pra Snow Drake que ninguém vai amar ele do jeito que ele é! Ele se rebate pra fazer uma... Responder... Mas fica... Arrasado... Ok... Zero XP... Doze... Alguma coisa moveu? Ou foi minha imaginação? Eu só posso ver coisas que se movem... Se alguma coisa estava se movendo... Por exemplo... Um humano... Eu terei... Farei... Terei certeza de... Nunca mais... Que nunca mais se movem... Ok... Logo! Fete! Logo está muito... É... Muito suspeito de seus movimentos... Não mova nenhum sentimento... Ok... Logo não parece encontrar nada... Ah... Tenta de novo... Você acariciou o Togo... Que? Eu nunca fui acariciado... É... Acariciado... Ok... Mas foi fácil... Alguma coisa me acariciou... Mas alguma... Mas alguma coisa... Não está se movendo... Eu... Precisarei de um cachorro... Que cuide disso... Alguém está... Fumando... Ei... Fiz alguma coisa importante... Para você lembrar... Meu irmão tem... Um ataque... Muito especial... Se você... Vê um ataque azul... Não se mexa... Ou... Isso... Não se mexe... E isso... Não te machucará... Também... Uma... Maneira fácil de lembrar... Imagine um... Um naleiro... Quando você... Vê um sinal... Para parar... Você para... Certo? Os sinales de parar... São vermelhos... Então imagine... Um... Um sinal azul... Em vez de vermelho... Sim... Certo? Quando... Quando lutando... Pense que... Parar... Significa... É... Pense... Sobre... Parar... Azuis... Um... O... Aqui tem um... Ice... 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 Isto Snowdin... In ice... Ice Cap... Ok... Roubar... Você tentou roubar o chapéu do Ice Cap, mas não está fraco o suficiente. Ok. Eita, cai. Isso cai. Tá, agora acho que... Tá. Não, ainda quero roubar. Pronto, agora sim. Você tentou roubar... Isso, conseguiu. E isso derreter nas suas mãos. Eu... Eu... I scared this no more. Ok. Olá, eu sou o boneco de neve. Eu quero ver o mundo, mas eu não consigo me mover. Você pode ser gentil, viajante, por favor, pegar um pedaço de mim e levar o mais longe possível? Sim. Obrigado, boa sorte. Você pegou um pedaço do boneco de neve. O que você está fazendo? O que eu... Quer dizer, o pedaço que eu dei pra você? Vamos ser sacaninha. Você comeu um pedaço do boneco de neve. Você acabou de comer uma parte de mim que eu dei pra você? Na minha frente? Eu não tenho palavras pra você. Sai fora! Eu não devia ter dado um pedaço de mim mesmo tão fácil. É, a vida é assim, né? Você é tão preguiçoso? Você estava dormindo toda noite. Eu acho que é isso, é chamado de dormir. Desculpas, desculpas! Ou não? O humano chegou. Para parar com você, meu irmão, e eu criamos alguns puzzles. Eu acho que você encontrará esse aí um pouco chocante. Se você ser, isso é invisível. É um... Invisível... É... Labirinto elétrico. Quando você tocar as paredes desse labirinto, o Warby que o Warby te dará um ataque elétrico. Parece divertido? Porque... A quantidade de diversão que você provavelmente terá é também pequena, eu acho. Ok. Você pode ir em frente. Sans, o que você fez? Eu acho que o humano é que tem que estar segurando a orba. Ah, certo. Segura isso, por favor. Está em teoria? Ok. Agora tem. Não é acreditável, sua lesma escorregadinha. Você resolveu isso tão fácil, tão fácil. Entretanto, o próximo desafio não será tão fácil. Foi criado pelo meu irmão, Sans. Com certeza você ficará confuso. Eu sei, eu estou. Ele foi de mim, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, parece que está se divertindo. Aliás, você viu aquela roupa estranha que ele está vestindo? Eu acho que ele fez isso... Nós fizemos aquilo para algumas semanas atrás, para uma festa fantasia. Ele não vestiu outra coisa, senão... E acaba dizendo... E chama isso de... De... Corpo de batalha. Cara... Meu irmão não é legal. Quer que eu seja sincero? Eu não entendo por que essas coisas não estão vendendo. É o tempo perfeito para alguma coisa tão gelada. Ok. Ah! Um consumidor. Olá. Você quer algum... Nice Cream? É a coisa gelada que... Aquece seu coração. Pena 15. Não. Bem. Diga a seus amigos. Que tem um... É... Onde tem... Tem sorvete no meio da floresta. Ok. Estou pensando em vender coisas também. Quer algum... Alguma neve frita? Vamos comprar neve frita. De 5... Pô. Eu quis dizer 50. Ok. Sério? Que tal 500? Ok. 50 mil é o meu final. Ok. O quê? Você não tem esse dinheiro? Mas... Tudo bem. Eu não tenho nenhuma neve mesmo. Tem algo que for aqui? Tem algo que for aqui? Ele. Ah... O que eu... Arica do que eu mésifida... que tá com Emily HathДin? No... Já que eu uso mais. O que eu ganho... Ok, acho que a ideia é justamente levar... Opa! Roxo! Dois... Ok. Descerpa seu pozo. Snow de caedro. Humano! Espero que você esteja pronto para... Sans! Onde está o quebra-cabeça? Está aqui, no chão. Não existe uma maneira... Não tem como ele passar desse. Sans! Ele me regalizou! Ops! Sabia que eu devia ter usado as palavras cruzadas de hoje. O quê? Palavras cruzadas? Não acredito que você disse isso. Na minha opinião... Junior Jumbo é o mais... É facilmente mais difícil. O quê? Sério, cara? Aquela coisa tão fácil... Isso é para... É... Ossos pequenos e bebês... Inacreditável! Mano! Resolva essa disputa! Qual é o mais difícil? Não sei! Não tem terceira opção? Ignorar? Não sei se esses dois são estranhos. Palavras cruzadas são tão fáceis. É a mesma solução toda vez. Eu apenas... Apenas em... Coloco... É... Letras em todas as... Coloco... Porque todo mundo... Porque toda vez que eu vejo palavras cruzadas... Tudo que eu consigo fazer é... Do... Tuchilar! NHEHEHE! Papiros... Acha dific... Acha dificuldade em lugares interessantes. Ontem ele estava tentando resolver o horóscopo. Ok... É uma nota do Papiros. Humano! Por favor! É... Aproveita esse espaguete. O que você não sabe é que esse espaguete é uma armadilha... Designado para te encantar. Você estará tão ocupado comendo... Que você não vai realizar... É... Perceber que você não está progredindo. NHEHEHE! Papiros... Espaguete... Está tão gelado que está preso ao mesmo. E aquele é um buraco do... De rato. Micro-ondas... Desplugado. Todos os sets diz... Espaguete. Sabendo que o mouse um dia... Conseguirá esquentar o espaguete... Enche você de determinação. Aviso... Casamento de cachorro... De rato. Lesser dog! Esse aqui é um que é interessante. Patch. Cada vez que você acariciar ele... Ele vai aumentando o pescoço. Não. Mas... Esse aqui é o... Como mais... Primeiro que você acarca... Não vai. Mas... Eita. Isso é um bom cachorro. Eita. Seu excitamento não conhece fronteiras. Critical Pet. O excitamento aumenta. Você tem que pular. Pra acariciar o cachorro. Tá super excitado. Você nem acaricia ele. Ele já tá mais excitado. Plane decolado. Não tem como parar essa loucura. Entra no reino das nuvens. Você chama o cachorro, mas é muito tarde. Ele não pode mais ouvir. Porque ele tá começando a descer. Você pode alcançar o S-Dog F de novo. O senhor acaricia. Acariciou. Até onde ele vai? Ele tá passando pelo balão. É possível que você tenha um problema. Vamos lá. É divertido. Acariciar cachorro. Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouquinho. Vamos lá. Mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo campo de batalha. Por trás. O S-Dog está... É... Unpettable. Mas aprecia a sua tentativa. Será que ele passa por baixo? Nossa, tá saindo. Nossa, tá saindo. Talvez a humanidade não foi criada pra... Pra acariciar esse pet tão... É... Pra acariciar o tanto. E continua. 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 A verdade tá anoitecendo já. Vamos acender a luz aqui. Continua. Continua. O S-Dog está além do seu alcance. Realmente. Eu acho que esse é o final. A não ser que ele resolva subir de novo. Vamos acabar com isso, né? Ah, o mapa do lugar. Tem um interruptor escondido. Opa, chegou a hora do chefe. O que? O que? Que cheiro é esse? Onde... Onde... Onde cheiro é esse? O C é um cheiro. Identifique... Identifique... Seu... Tem, vôo! Que cheiro estranho. Me faz... Me dá vontade de eliminar. Eliminá-lo... o dog assalto the dog sniff you again, but you... mas seu cheiro está tão estranho quanto o anterior ah, que cheiro é esse? eita eita os cachorros estão dizendo que pet os cachorros estão muito ok estão reavaliando seu cheiro eita eita vamos rolar você rola na sujeira e na neve seu cheiro está como um filhote estranho eita 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 o que eita 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 eate eita 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 O que é isso? Sério? Ah, acho que ele só quer passar uma vez. Então, se você quer uma dica, hein? Eu estava procurando... Acho que a solução é virar todo x em zero. Nossa, grande dica! Acho que agora... Pronto! Uau, você resolveu! Meu conselho ajudou! Você realmente ajudou! Não acredito, está pressionado! Você deve gostar... É, você deve gostar do puzzle como eu... Bem, com certeza você gostará do próximo. Talvez seja até muito fácil para você. Bom trabalho em resolver tão rápido. Você nem precisou da minha ajuda. Obrigado, porque eu adoro fazer nada. Ei! É humano! Você vai adorar esse puzzle. Foi criado pela grande doutora Office. Você verá esses tiles. Uma vez que eu ative esse interruptor, ele começará a mudar de cor. E a cada cor tem uma diferente função. Vermelhos são impassáveis. Você não pode andar neles. Amarelos são elétricos. Ele... 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 Pará! Vermelhos são alarmes. Se você pisar, você terá que lutar um comboço. Laranja tem um cheiro de laranja. Que farão você cheirar deliciosos. Água... Azuis são tiles de água. É... Nadie se você quiser. Mas... Se você cheirar laranja, as piranhas irão morder-lo. Também se... Se tiver um... Um tile azul ao lado do... De um... De um... De um amarelo. A água também... Ele... 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 Roxo... São... Escorregadio. Entretanto se... Se você cheirar limão. As piranhas não gostam. As piranhas não fazem nada. Então... Entendeu? Entendeu? Ah... No caso aí... Eu sei que... Os dois... Vão dar... Bem como... Então acho que eu vou no off course pra reduzir aí. Ótimo! Então tem uma última coisa. Esse puzzle... É totalmente random. Uma vez que eu ativar... É... Esse... Interruptor... É uma ratona. Isso fará... Um... Puzzle que nunca vi antes. Nem eu sei a solução. Hehehe. Preparar? Hispah... Oh uuuu! Hehehe. Okaay. E também ter aquele espaguete anterior não é tão ruim para o meu irmão. Diz que ele começou a ter lições de cozinha, ele melhorou um monte. Aposto que se ele manter isso, no próximo ano ele estará fazendo coisas comestíveis. Parece a base de um... Liz Pet Dog. Um cachorro veio aqui cheio de inspiração. Tentou montar um boneco de cachorro, um cachorro de neve que expressava suas próprias emoções. Mas assim que ele construiu ficou mais excitado sobre a escultura. Seu pescoço ficou longo e longo e foi adicionando mais e mais neve até que... Foi triste ver, mas eu não pude... Sabendo que o cachorro nunca desistirá de fazer o... O cachorro de neve perfeito enche você de inspiração. Então é isso pessoal, vamos encerrar por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!